Você tem ideia do que existia antes aqui? Não, eu não tinha conhecimento. Era como se fosse o segundo palácio do governador. Ela era usada para festas, banquetes, jantares. E eu procurava sempre como nós íamos dar um sentido social maior a essa casa. De acima de tudo, dar esperança para vocês. E de fato, a gente precisava dessa facilidade para passar por esse deserto, né? Porque nos tirar do deserto, ninguém pode. Tirar a microcefália da nossa vida, ninguém pode. Mas pode nos ajudar a tornar a caminhar um pouco mais leve. Uma das coisas que eu imaginava é que olhar o mar ia fazer bem para vocês. Até para as do interior que não tem esse mar lá. Ter o amor pela Estéia e pela Ketlin seja enorme, do tamanho do mar. Flávio Dino, 65.